Canal Farina nesse sábado, não sei o dia, 18, 19 de março de 2023. Passam das 11 horas da manhã, eu acho que são 11 e meia, tudo aqui eu acho. E a cidade está movimentada, como sempre, aos sábados. Ali na esquina é conhecida como a Pedra, o local onde se reúnem corretores, pescadores, políticos, aposentados. Bem ali, antigamente a Pedra funcionava no bar Cinelândia, onde hoje temos a loja MMM. E ali nós temos alguns políticos hoje visitando a Pedra, da oposição e da situação. Falando em políticos, um funcionário da prefeitura filmou uma pescaria em plena rua, lá no Novo Horizonte. Ele que pescou uma ou duas tilápias. E aqui o homem da pamonha, que hoje está vendendo... Maracujá, cebolinha, quiabo. E ele tem uma balança de precisão, né? Opa! Se for preciso pesar uma grama de ouro, pesa? Pesa. Que preço? Oito reais por tiro. Está bem docinho. Bem docinho. E continua a pamonha. Oito reais ainda? Oito reais ainda. Pamonha e curau. Curau também. O puro creme... O puro creme do milho. Essa não vem de Piracicaba, não? Não, aqui é coisa boa, coisa fina. Não, diz que a mais famosa é de Piracicaba. Piracicaba. Essa é tão boa quanto? Essa é tão boa quanto a Piracicaba. E aqui é quiabo fresco. Fresquinho, só faltou o frango, viu? O quiabo é fresco? O quiabo, fala. O quiabo. É o quiabo. Mas é daquele que quebra a ponta? Quebra a ponta. Se não quebrar, eu estou enrolado. Quebrou, né? Se não quebrar a ponta, a banheirada não leva, né? Não leva, é isso aí, né? Bons negócios aí, viu? Lá vem o homem da propaganda. Ele passa o dia inteiro pra lá e pra cá. Aqui era o bar da pedra. Aqui, ó. O bar do Caoro Naito, depois passou pro Zé. E antigamente, era, claro, de outros donos, né? Aqui o calçadão. O Perazolo, quando construiu esse calçadão, não tinha essa rua aqui. Era bonito e tal, mas alguns comerciantes aqui fizeram um abastinado, pediu pra abrir uma rua no meio. E aí o Perazolo ficou bravo, né? Deu um murro na mesa e falou, é difícil de agradar o povo de Rolândia. Uns querem calçadão do jeito que tem que ser, totalmente fechado. Mas outros já querem aberto. Vai entender esse povo. E aí, prefeito Perazolo? É difícil ser prefeito, sim. Você já morreu, tá morando com Deus no céu. Mas é difícil. Uns são corintianos, outros palmeirenses. Uns são da esquerda, gostam do Fidel. Outros são da direita, gostam do Bolsonaro. É assim que funciona a política. E aqui o meu amigo Gines. Oi, Gines. Tudo bem, Gines? Portão? Esse rapaz é muito famoso, é o Gines. Gines. Acho que Ramos. Aqui é a Bibliotroca. Hoje temos esses livros aqui, ó. Aqui éramos para ter uma árvore Wi-Fi com luz solar. Mas já está com muito tempo. Quem começou foi o Francis Goni. E pura e simplesmente, em pleno século XXI, ninguém consegue fazer uma árvore Wi-Fi. É... Está difícil. Outras cidades conseguiram, mas... Rolândia... Está aí, ó. Elefante branco. E ali o pasteleiro. E aqui o pasteleiro mais famoso do calçadão. Mas, meu mais é. Como é que está o movimentor, senhor Hélio Ruiz? Meia boca. Meia boca? Ali temos um parcel de carne. É. E ele vende coxinha e refrigerante. Cafézinho, refrigerante. Cafézinho, não falta. Eu quentei, não importa nada. Quer falar alguma coisa aí para o prefeito, dos geradores? Ah, quer agora. O Lulas, quer falar alguma coisa para o Lula? Eu já não sou seu filhominho. Ah, picanha. Tchau, senhor Hélio. O recado para o Lula aqui é que o homem aqui está esperando a picanha com gordura e muita cerveja gelada. Aqui a farmácia Nicei. E aqui nas lojas americanas do calçadão, já estão preparados para a páscoa. Olhem só. Muitos ovos de páscoa. E os preços estão assim, ó. 59, mas é grande. Temos... Esses aqui são todos 59, mas nós temos aqui barra de chocolate por R$ 14,99. Temos também da garoto por R$ 13,99. Aqui, R$ 3,99. Esse daqui, ó. Kit Kat. Mais chocolate aqui, R$ 17,99. Ferreiro Rocher. R$ 12,99. O melhor chocolate do mundo, para o meu gosto. Da garoto, com caju. E aqui, trufado. Chocolate delícia. Por apenas R$ 24,99. Pasquale Trufado. Lojas americanas. Conhecidas. Conhecida e famosa no mundo, no Brasil inteiro. Eu ia falar no mundo inteiro. No Brasil inteiro. E aqui nós temos bombons. Batão. Leve 3 por R$ 10,99. Da Nelgen Neugebal. 3 por R$ 10,99. Tablete garoto. Tablete Nestré. 2 por R$ 14,99. Tablete Lacta. 2 por R$ 17,99. Lojas americanas de Rolândia. Fica bem aqui no começo do calçadão. Ou que seja, final do calçadão. Perto do Banco do Brasil. E aqui as promoções de ovos. Ovos 80 gramas. R$ 22,49. R$ 22,49. Bem aqui, ó. Em frente a Velox. Aqui a Loja do Povo. Loja do Povo. Esse show aqui, eu acho que já aconteceu. É um stand-up. Marcos Cirilo. Olhem só. Bem perto da rua. E ninguém mexeu. Milagre de Deus. Aqui a loja chinesa do meio do calçadão. Não é a da ponta, não é do meio aqui, ó. Muito movimentada nesse sábado. A dona aqui, muito simpática. Atende todo mundo com muita educação. Muito bom mesmo. E aproveitando o período de chuvas, não deixe de comprar o seu guarda-chuva por apenas R$ 30,00. Para a próxima Copa do Mundo, compre sua bola e já vai treinando. O Terê Santana pode te convocar. Olhem só, olhem só. Mais uma filmagem aqui, chegando próximo da dona Wanda. Pode filmar vocês? Não pode. Pessoal da igreja Testemunha de Jeová, não pode filmar não. Aqui os cachorros para adoção. Quando chegava em casa, sempre machucava. Ou rei rasgada, ou perna. E aqui o trevelato, o famoso trevelato e a dona Wanda. Quer vender um fusca? Não, 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 Ferreira. Se eu vender, eu fico a perda. É, depois você não compra outro. Depois eu não acho outro. O que você faz com essas fotos que você tira? Vai para a Polícia Federal. Para a Polícia Federal? Então, perto da Polícia Federal? Adotar o cachorro. Vai dar um caninho aí para nós. Estou brincando, vai para o meu canal. Qual que é o telefone para quem quiser um cãozinho? E ninguém procura. Mas fala, que número que é? 3, 2, 5, 6, 8, 4, 6, 9. 8, 4, 6, 9, 6, 9, né? Dona Wanda, eu tenho um canal no YouTube, canal Farina. Sim. A senhora me conhece, Farina? Conheço. A senhora estava desconfiada de mim por causa de quê? Não, é que eu estava curiosa, não sabia. Para quê que você fazia essa atividade? Eu tenho um canal, tenho um canal com 191 mil inscritos. Ninguém veio comprar, ninguém veio buscar cachorrinho por causa dos meus vídeos. Através de você ninguém falou, viu? Às vezes não fala, né? É, às vezes não fala. Nada, ó, boa sorte aí. Tá bom. Boa sorte. Mas fica tranquila, a senhora me conhece, né? Claro que eu conheço. Desde o tempo do Indalo. É. A senhora lembra do Indalo? Claro. Era gente boa? Nossa senhora. E eu sendo parenteiro também sou gente boa, né? É lógico. Conheço as Farina. Obrigado, dona Wanda. Obrigado. Aqui o Jacó. Cocada, 3 por 10. Aqui no Calçadão, né? Até que horas? Até meio-dia hoje. Até meio-dia. E ali, a Pedra. O local do encontro de Rolândia. A Pedra. Ninguém sabia o que é a Pedra, mas agora sabe. A Pedra. Oi. E daí, como é que tá o movimento? Tá bom? O movimento, graças a Deus, tá bem. Quanto que paga hoje a cartela? Essa semana tá pagando 10 reais. 10. Valendo um carro no valor de 200 mil, mais 100 mil no porta-luva, duas de 5 mil e uma de 10. Picote, e o teu segurança não veio hoje? Meu segurança aqui atrás. Veio? Mas ele veio uniformizado, você viu? Veio. Tá com a cor da empresa do Picote? Tem que contratar a segurança, né? Isso aqui é a importância pros funcionários e pros clientes também. Isso aqui é o coração do cliente. Boa sorte aí, viu? Bons negócios aí. Aqui, mais um lance aqui. Agora, pegando a Avenida Interventor Manel Ribas. Vamos lá. Quebraço. Seja. Quebraço. Aqui a loja Toque Final Oh rapaziada, aqui a especialidade é o que mesmo? Cosméticos Todos os cosméticos do mundo Cosméticos, maquiagem O que precisar tem Tem tudo aqui Produtos nacionais, importados Importados também O que sai mais aqui? O que vende mais? O cabelo Mostra um pra mim Não está, só o que a gente mais vende não Pra tingir cabelo É, pra hidratar cabelo E qual que é a marca top mesmo, que todo mundo fala Esse é bom? Vela Pega na mão, vamos ver Esse é pra tingir o cabelo? Não, é pra hidratar o cabelo Ah, esse é o top? Top, a vela Pra hidratar Depois que pinta? Não, como é que é? Pinta, é pra segurar a tintura, pra hidratar E pra uso normal também? Uso diário E ele, por que aquele é bom? Macio, né? Linha importada Ótimo Macia mesmo Macia o cabelo Baixa frieza, ótimo E o preço? De um litro, 149 Um litro Mas dá por um ano inteiro quase Por um ano Se for italiano, igual eu, assim, que uso só um pouquinho Se tiver pouco cabelo então E tem tamanho menor? Tem tamanho menor Mostra aí Esse também é bom e o preço? Bom também, 85 Compensa mais de um litro Ah, menina Não é muito barato, não, mas você tá falando que é o melhor que existe É algo assim que ninguém pode... Ninguém reclamou Ah, que legal Bons negócios aí Boa sorte E aqui o miolo A esquina mais famosa Esse jardim aqui Tá sendo... Foi plantado E cuidado Pelo Boticário 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 Que inclusive a loja fica aqui De pronto Aqui, verduras frescas Ah, verdura aqui é fresca Oi, tudo bem? Verdura fresca Olha só, mandioca Como é que chama esse? Almeirão Ah, Almeirão Ele é mais... É clarinho, né? É Tem umas folhas mais clarinhas Beleza E aqui, dois caras famosos O Irineu O... O pintor Irineu Sanches E o Amado Irineu Aí vamos lá Ô, Irineu Bom dia, bom dia Bom dia, José Carlos Tem gente preocupada com você na cidade aí Por quê? Meu irmão, Marco Perguntou se você tá bem Diz que nunca mais se viu falar de você Eu falei, não, ele tá bem É Tá tomando umas Eu falei que você tá tomando umas Não Água, gelada? Não, não Tá fumando bastante, né? Não, eu fumei arroz O último dia que esse cara bebeu Eu estava junto com ele, né? Né, Almeirão? O último dia que ele bebeu Eu estava junto com ele, não foi? Faz tempo, né? A gente não levou na inveja Mas eu estava junto, né? Foi o último dia Foi Ele chegou tropicando em casa Mas nunca mais bebeu, né? Não, na igreja, rapaz Não, não Depois daquele dia Você nunca mais bebeu, né? Ele foi na igreja Era cristianismo decidido E Jesus Trabalhou na alma dele Ele nunca mais bebeu E olha que você bebia, né? Ele deu barbaridade Deu lucro, né? Já deu muito lucro pra cá Tatuzinho Tatuzinho 51 Você grava todo mundo? Não, só gente famosa Só grava gente famosa, né? Só grava gente famosa, né? Só grava quem... Viu? Só grava quem é do lado do Bolsonaro Não, eu sou da Timé Só da lenda Da lenda Você vai candidato a vereador na próxima? Tô pensando isso aí Vamos ver se você faz Se você reelege Porque a coisa mais difícil do mundo É ter reeleito É Não, eu já fui reeleito uma vez Depois, depois perdi, né? É, mas... Eu ganhei duas e depois perdi duas Ganhei duas e perdi duas Agora, se eu for de novo Eu vou saber se o povo me quer mesmo ou não O senhor que não conta pra mim O dia que eu dou dele É mudar o escritório dele lá no carreiro Pra baixo, lá E eu te dei um Hollywood, né? Dei um Hollywood Deu um... Deu um cigarro velho? Deu um... O Irineu Sanches É pintor Aposentado E Amigo meu já de Mais de 40 50 anos, né? Mais ou menos Gente boa O Irineu Sanches Galera Sou amigo também do O irmão dele, o Nelson Encanador Tem o Luizinho A Aracalse Tem duas lojas em Rolândia Em Cambé A Aracalse tem três lojas Praticamente Num raio de 100 metros Tem... Oi, tudo bem? Tem três lojas E aí Eu vou gravar aí Na YouTube Trabalhador Porto lá Pai, manda um abraço pro teu irmão lá. Manda um abraço. Ah, Luiz, eu tô aqui com farinha. Ele tá querendo pagar um litro de pinga. Eu não quero. E tá tudo bem. Pergunta dos aviões. Ele vai falar não, aí, meu. Dá um tchau aí, Luizinho. Dá um tchau aí. Aqui, guardanapos, tuárias, carteiras, meias. Parcelamos tudo em seis vezes, sem juros. Torradinho, as pessoas. Que amor! Ai, que lindo! Quem é esse bebê? É dele? É, ele soltando a cerveja. Ele soltando a cerveja. Olha só, tá chorando porque quer o cachorrinho. Olha o seu, olha o seu, olha o seu. Abraço. Olha que amor que ele tem por cachorros, por cães. Pode pegar. Tadinho. É muito lindo esse cachorro. E o menino também. Dona Wanda, vai crescer muito esse cachorro ou não? Ele vai ficar assim. Ah, mas é muito lindo, ele é assim. Simpático, né? E aqui o homem mais famoso do calçadão. Não. Um dos mais, né? Parilha. Alguma mensagem aí pro povo? Que o povo de Rolândia seja muito feliz. Amém. Essa boa cidade. Obrigado. E aqui, um vendedor de piquenis. Tem jurubeba, né? Jurubeba. Que preço que é jurubeba? É 20. Batata, pimenta. E esse amarelo que que é? É abacaxi. Hum, que delícia. Que preço que é abacaxi? 25. 25. Bonito, hein? Bonito. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns. Peraí, peraí. Canal YouTube. Peraí, peraí. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Espera um pouquinho. Vai passar uma caminhonete. Esperaí. Olhem só. Uma caminhonete de época. Bonito, hein? Parina, ninguém te conhece. Bonito, hein? Parina, ninguém te conhece. Ninguém me conhece. Pessoal, agora vamos encerrar que a dona patroa está ligando. Quer falar comigo? Um abraço, bom final de semana. Assista os demais vídeos do canal Farina do YouTube. E eu estou também no Instagram e no TikTok.